Olá, bom dia! Aceita o nosso convite e saiba mais sobre a universidade a partir de agora. Pode oferecer atividade física gratuita de qualidade aos estudantes do FSM. Esse é o trabalho do programa Segundo Tempo, Segundo Tempo Universitário, que você conhece hoje aqui. E nessa Semana do Meio Ambiente, vamos mostrar uma organização brasileira dedicada a melhorar o gerenciamento da água. A presidenta da organização é professora aqui da universidade e conversou com a nossa equipe. Conheça também o projeto UFSM Sustentável, que vem dando um belo exemplo de como cuidar do nosso planeta, lá no campus de Federico Vestifal da UFSM. E ainda, oportunidades do UFSM e música da melhor qualidade, e agora no Jornal do UFSM. E já que ontem comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, é importante falarmos sobre o elemento essencial no nosso planeta, a água. Você sabia que existe no Brasil uma organização que se dedica a melhorar o gerenciamento desses recursos? É a ABRH, Associação Brasileira de Recursos Hídricos. A presidente da organização é professora aqui da Universidade Federal de Santa Maria. A repórter Laís Batiste conversou com ela para conhecer o trabalho da associação. Olá, Laís! Olá, Jair! Eu estou aqui no Centro de Tecnologia com a professora Jussara, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a ABRH, e ela vai comentar para nós, então, como funciona um pouco mais essa associação. Olá, Jussara! Então, conta para nós quem é a ABRH e que trabalho ela desenvolve. A ABRH é a Associação Brasileira de Recursos Hídricos. A ABRH tem 37 anos, é uma associação técnico-científica que reúne os profissionais, os professores, os pesquisadores da área, gestores da área de recursos hídricos. Foi criada inicialmente com dois objetivos. O objetivo de divulgar o conhecimento e de promover encontros entre os técnicos para discutirem os avanços tecnológicos e científicos da área. E você, como presidente da associação, que trabalho desenvolve lá? Além da parte administrativa da associação, nós temos uma parceria que a gente desenvolve junto a outras instituições de outros países. Então, existem várias associações de países de língua portuguesa, nós mantemos uma estreita ligação com eles e promovemos eventos conjuntos. Nós temos um grande evento, que é de dois em dois anos, que é o nosso simpósio principal, o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que o ano passado foi em Bento Gonçalves. O próximo, em 2015, é bianual, será realizado em Brasília, na segunda metade de novembro do ano que vem. Esse ano nós temos um simpósio, um encontro internacional. Na mesma ocasião, a gente vai discutir todas as questões de águas urbanas, ou seja, todas as questões de drenagem, as questões dessas de inundação, quando tem os eventos fortes de chuva, os problemas urbanos, enfim, os transtornos das cidades, como as questões que estão hoje nos jornais todo dia, que é a questão do abastecimento e quando tem estiagem. Hoje a gente está vivendo em São Paulo, esse drama da dificuldade de abastecimento da mega metrópole de São Paulo é um assunto também que entra nas águas urbanas. Nós estaremos discutindo tudo isso também em São Paulo. A associação tem diversos parceiros e eles contribuem para o trabalho da associação. Eu gostaria de saber se tem uma outra forma de contribuir com a associação. As nossas parcerias, além de ser uma associação, então cada associado tem uma anuidade pequena, mas a associação não vive dessa anuidade, ela não sustenta a associação. O que nos sustenta são justamente os grandes parceiros. Então, cada evento a gente busca esses parceiros para nos ajudar a viabilizar financeiramente os encontros. Quem são esses parceiros? Desde órgãos gestores, que têm interesse, porque nós estamos discutindo as grandes questões de gestão de recursos hídricos, então as cabeças, os técnicos, as grandes questões que são discutidas, auxiliam e trazem algumas respostas em benefício do próprio órgão gestor. Está certo, Laís, e parabéns à professora Jussara Cabral pelo trabalho responsável e importante que realiza. E o meio ambiente ainda é tema de palestra que acontece hoje no auditório do Colégio Politécnico. Às sete horas da noite, a professora Vânia Elizabeth Schneider, da UCS, Universidade de Caxias do Sul, fala sobre meio ambiente, cenários e perspectivas frente aos novos paradigmas do século XXI. Vânia também é diretora do Instituto de Saneamento Ambiental da UCS. A palestra é aberta à comunidade acadêmica. Voltamos logo com o nosso Jornal da UFSM. Isso aí, estamos de volta. Olha, através do curso de Engenharia Ambiental Sanitária da unidade da UFSM de Frederico Vestifal, está sendo executado o projeto UFSM Sustentável, coordenado pelo professor Aline Passini. A intenção é criar no campus de Frederico Vestifal uma reflexão sobre os valores culturais que sustentam o estilo de produção e consumo da sociedade moderna, estimulando a conscientização acadêmica. E nesta Semana do Meio Ambiente, vejam só o belo exemplo que vem lá de Frederico Vestifal. No SESNOR, curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, desenvolve ações que é um projeto, Universidade Sustentável. E a gente já passou aqui pelo SESNOR, acho que os prédios muito bonitos, e fica meio curioso, será que são prédios novos? Não, existe um projeto exatamente para isso. A professora Aline Passini era responsável por esse projeto juntamento com o SESNOR. Professora, como é que surgiu essa ideia e como é que é desenvolvido? Bom, esse é um projeto, o UFSM Sustentável, justamente é um projeto de conscientização ambiental. Ele visa, então, incluir todos do campus, toda a comunidade, técnicos, docentes, alunos, para trabalhar em prol do meio ambiente. Mas o meio ambiente que a gente fala o quê? Não só o externo, mas também o interno. Então, os prédios, como a gente vai ter uma qualidade de vida melhor aqui. Então, como proceder com os resíduos, onde destinar eles adequadamente, como manter um ambiente saudável, um ambiente bom para se viver, uma sala de aula arrumada, bonita, manter por mais tempo o patrimônio da universidade. Então, tudo o que aborda as práticas de gestão ambiental. Um projeto interessante. Você desenvolve apenas dentro do SESNOR ou a possibilidade de desenvolver em outros ambientes? Porque não adianta só ter um ambiente saudável, se os outros não são, né? Justamente. Não, a gente está começando a sair daqui também. A tendência, o ideal é que a gente consiga, em todos os campos da universidade, em Palmeiras das Missões também, aqui em Frederico e Santa Maria, partindo de uma política ambiental, que acho que daqui para frente agora é o que vai acontecer. Mas também a gente está sendo muito requisitado por escolas do município aqui, escolas estaduais já foram, já tiveram bastante palestras também, o SESC, palestras para idosos que eles trabalham, e também as comunidades mais carentes. Existe um projeto agora com o Pró Menor, aqui de Frederico, onde os alunos estão indo, fazendo palestras de meio ambiente, mostrando para as crianças mais carentes também o que elas podem também utilizar e fazer e viver melhor com isso que a gente tem. Os alunos são muito atuantes nesse projeto, porque todas as palestras de conscientização, tanto para funcionários, como para os demais acadêmicos, e até para a comunidade externa, são eles que produzem todo esse material e eles que fazem. Então, eles levam um pouco do curso deles, do que eles aprendem aqui, para fora também. E a aceitação tem sido muito boa. Nós trabalhamos hoje com redes sociais, com uma fanpage no Facebook, e é muito acessada. E outros cursos também, para ver a multidisciplinaridade, como é importante da questão ambiental, porque outros cursos também estão se interessando em fazer parte. E com isso, nós estamos conseguindo implementar excelentes ações aqui no campus de Frederico. Parabéns, senhora. Agora, vamos conferir também o trabalho. Os alunos vão explicar para nós como é que desenvolveu essa campanha aqui dentro do CESNOR. E no desenvolvimento do projeto, estão alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Eles devem contar com a colaboração de alunos de outros cursos, já que a ideia tem objetivos universais. Entre os alunos, que estão integrados, conversamos com alguns deles. E eles explicaram algumas fases que estão em andamento. Ok, então, eu estou com toda a minha pilha, descarreguei minha pilha. O que eu faço com a minha pilha? E a Thais me diz, o que eu faço com a minha pilha? Descarregou a Thais. Bom, se você tiver algum lugar para depositar essas pilhas, que elas sejam corretamente levadas para algum aterro, que seja depositadas adequadamente. Aqui é um incentivo que a UFSM, no seu projeto de sustentabilidade, ela tem esse projeto que é para arrecadar as pilhas, para não ficarem jogadas em terrenos e, com isso, contaminar áreas. Então, depois disso, ela é levada para o SIGRIS para ter os adequados processos. Estou vendo que está lotado. Vocês já conseguiram bons resultados com a campanha. Já está na hora de levar. Beber água, não? Um gesto tão simples, mas que tem que ter cuidado. Porém, que pareça, tem que ser muito cuidado. Alex, copos higienizados por utilização, estudante consente, utiliza sua garafa de água. Me explica essa campanha, a finalidade dela, Alex. Isso é motivo aí do nosso projeto UFSM sustentável desenvolvido no campus. Enfim, foi substituído esse equipamento, aqui o refrigerador, Enfim, inicialmente, vocês podem ver que não existe como ter copos, alguma coisa, como beber, que nem aquele padrão, o normal. Enfim, inicialmente, foi colocado os copos descartáveis. Até a gente fez um cálculo com o projeto, a gente trabalhou com o pessoal da limpeza. Então, eles contaram o seguinte, 100 copos consumidos em uma hora, descartáveis, ou seja, não vão ser mais reaproveitados. Aí, depois, a gente colocou essa placa aí, então, solicitando, digamos, pedindo para cada acadêmico traga um pouquinho a sua garafa para poder beber água. E aí, posteriormente, surgiram esses copos para dar uma ajuda, já que o pessoal meio peca em trazer a sua garafinha todos os dias. Então, a gente tem aí os copos limpos aqui, na parte de cima, e aí, ali mais na parte de trás, tem uns copos já utilizados pelos acadêmicos do nosso campus. Todos devidamente já higienizados. Exatamente. Isso daí passa pelo pessoal da limpeza, eles fazem todo o processo de higienização propriamente dito, e tranquilo. A gente está confiando nisso, então... Hábitos bem saudáveis. Depois de tomar a minha água, eu simplesmente largo o meu copo aqui, que depois vai para a higienização. Então, com licença, que eu vou fazer uma saúde agora. Coisa entusiasmante no centro de... e a presença dos alunos nos projetos. Nathana Schmatzheimberger, que eu não sei se pronunciei direito o nome dela, mas, em todo caso, vale a intenção, é uma dessas alunas integrada ao projeto. Nós estamos aqui no laboratório que também está integrada ao projeto. Como é que... O que é esse laboratório, Nathana? E a finalidade dele, e dentro do projeto que você desenvolve aqui no CESNOR? Bom, esse aqui é o laboratório onde são realizadas aulas práticas de química, química geral, química analítica, dentre outras. E dentro da universidade, além desse, tem vários outros laboratórios em diferentes segmentos. Microbiologia, todas as partes de pesquisa, pesquisa com solos, com efluentes, água. Então, tem uma grande geração de resíduos também. Então, dentro do projeto, a gente visa fazer o levantamento, a gente tem que fazer o levantamento desses resíduos, e para orientar a comunidade acadêmica de qual é a melhor forma de fazer a gestão desses resíduos. O que você faz com esse resíduo, como você separa, como você armazena, e qual é o destino que isso pode dar para eles. Então, a gente fez um levantamento do número de laboratórios que tem, os tipos, quais as formas que a gente poderia fazer a separação, para daí, então, procurar fazer o encaminhamento desses resíduos para um local adequado. E, olha, a professora Aline Pazzini é do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais, e ela não fica a pena no discurso. Junto com o seu marido, ela coloca em prática as ideias que defende nas salas de aula. A casa da professora é um exemplo da arquitetura sustentável, e nós já mostramos a residência dela numa de nossas edições. E nós já temos o número total de alunos inscritos para o campus da Cachoeira do Sul. São 8.555 estudantes que disputam as 190 vagas disponibilizadas pelo FSM. As inscrições foram feitas para o SISU, por isso, iniciaram nessa segunda, dia 2, e encerraram na quarta-feira. Arquitetura e urbanismo, engenharia agrícola, engenharia de transporte e logística, engenharia elétrica, engenharia mecânica, são cinco cursos disponíveis no novo campus. Os candidatos devem verificar o resultado da primeira chamada, que estará disponível a partir de hoje na página do SISU na internet. A entrega de documento dos alunos selecionados nesta primeira chamada deve ser feita de hoje até o dia 13 do mês. As aulas iniciam no segundo semestre de 2014. É isso aí, estamos de volta! Os estudantes do FSM possuem uma opção diferente para realizar atividades físicas aqui no campus. Conheça o programa Segundo Tempo Universitário. O Segundo Tempo Universitário é um programa do Ministério do Esporte em parceria com a UFSM. O programa visa proporcionar o acesso ao esporte lazer de qualidade a todos os universitários. A coordenadora do programa conta quais são as atividades oferecidas. A natação, a hidroginástica, o voleibol misto, o futsal masculino e feminino, o basquete, street e o basquete, a ginástica, a musculação e o tênis. Além de oferecer várias atividades, todas elas são gratuitas. O projeto Segundo Tempo acolhe alunos de todos os lugares da cidade. Bom, eu comecei já em março do ano passado. Logo que eu vim aqui para a Federal estudar produção editorial, eu já descobri que tinha um projeto. Busquei porque é bom fazer esse tipo de atividade física para quem tem problema respiratório e também para melhorar o condicionamento, ter uma atividade também esportiva junto com a faculdade, já que a universidade proporciona e tem o tempo, então estou aqui. Olha, eu pego dois ônibus para vir, dois para voltar, então chego bem tarde, mas vale a pena, mesmo que tenha que no outro dia levantar bem cedo para vir estudar. Para participar, basta ser aluno da universidade e levar o comprovante de matrícula. Esse é o meu terceiro ano no projeto e eu já fiz vários esportes, eu já fiz tênis, eu já fiz vôlei aqui e o Segundo Tempo tem me beneficiado muito porque eu não tenho onde fazer esporte e é uma grande oportunidade ter na universidade uma variedade como o Segundo Tempo tem de esportes e eu gosto muito, eu faço futsal, esse é o meu terceiro ano de futsal e eu já fiz outros esportes, eu conheci muita gente e eu pude participar de muitos esportes e treinar onde não tem mais lugar para treinar em Santa Maria e eu gosto muito de vir aqui. Ao todo, são 14 professores que participam do programa. Os alunos do curso de Educação Física também têm a oportunidade de colocar em prática o que aprendem em sala de aula. Andressa começou como participante do projeto, hoje é bolsista e ensina futsal. Enquanto na minha formação, que é uma área que eu gosto bastante, é algo que eu posso sempre ir buscando além, ver o que agora é o... como eu posso dizer, a hora que eu posso errar, que eu posso ver o que eu faço certo, o que eu faço errado, que eu estou em processo de formação. E eu vejo muito nelas também isso, né? Algumas atividades a gente constrói em conjunto, então eu vejo o que elas gostam, o que eu posso trazer além do interesse delas também. Mais informações sobre o programa, você encontra na página do facebook.com barra Segundo Tempo. Interessante, hein? Fica aí a dica, então, aos universitários que desejarem fazer alguma atividade. E o final de semana pede um pouco de descontração. Uma boa forma de entrar nesse clima é com música boa, não é verdade? E por isso vamos conferir as apresentações que aconteceram no lançamento do Festival do Inverno AVSM nessa última terça-feira. E o final de semana é ai dealing você ou não é verdade ou não é verdade ou não é verdade ou não é saga Amém. 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 Amém.